Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, sempre baseada, claro, aqui no nosso amado Evangelho. Muita luz e paz ao seu coração, à sua vida. Você já sabe, quer me fazer uma pergunta? Entra no site institutonamastê.com.br e manda sua pergunta aqui para mim, tá bom? Gente, nós temos uma pergunta de nossa ouvinte querida que fala o seguinte. Ricardo, eu, enfim, passei por um relacionamento durante algum tempo, ela foi casada, descobriu uma traição, se separou, divorciou, pelo que eu entendi. Então, ela fala sobre o perdão. E ela diz que tem procurado perdoá-lo, reza por ele, se esforça para fazer isso, mas que no coração dela ainda tem muita mágoa, tristeza. Ela não quer sentir isso, mas ela não deu conta de deixar de sentir ainda. E ela falou que mora na cidade pequena. Então, é natural que eles esbarrem, né, por aí. Diz que a última vez que aconteceu, parece que foi um gelo, né, entre eles. E ela fala se é errado essa mágoa. Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus, quando nos orientou, né, gente, que perdoássemos aqueles que nos fazem mal, ele não disse que nós deveríamos fingir que nada aconteceu. Ele pediu que nós fizéssemos um esforço profundo de voltar, né, a compreender o companheiro, a companheira que comete um equívoco, seja lá de qual ordem for, e naturalmente não desejar o mal a ele. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que perdão não é sobre esquecimento, inicialmente. O esquecimento, ele vai vir com o tempo, né, e a gente precisa deixar o tempo agir para curar, para aliviar, e não tem como apressar a gente a presença do tempo. O perdão, no primeiro momento, na primeira fase, é sobre você não desejar o mal para o outro, é não responder na mesma moeda, é não se, vamos falar assim, igualar na atitude daquela pessoa que te prejudicou. Então, vamos lá, na prática. Alguém faz, sei lá, traz sua confiança financeira e te furta alguma coisa. A primeira fase desse perdão é você, literalmente, ir lá se vingar da pessoa, furtar algo dela, porque antigamente acontecia, né, na lei do olho por olho, dente por dente, lá na pena de Italião, mais ou menos na época de Jesus, lá na época do código de Hammurabi, né. Então, obviamente, isso seria voltar barbárie, o que seria um absurdo. Então, Jesus fala, alguém te ofendeu, né, não ofenda da mesma forma, acesse a sua luz e comece a enviar a luz para outra pessoa. Vale na quebra de confiança, na área afetiva, financeira, em qualquer área da vida, né. Um amigo que deixou de ser seu amigo, então, eu acho que você está indo bem, sim. Por quê? Porque apesar de a mágoa ainda existir no seu coração, você está aprendendo, né, a lidar com essa situação nova, você está se esforçando, olha só, você mandou a pergunta para a pílula, você está orando por ele, você está desejando que esse sentimento não exista no seu coração, isso é uma excelente primeira fase. Mas agora é deixar o tempo agir, né. E eu sugiro a você que se eventualmente você encontrar com ele e você não estiver pronta, né, para estar ao lado dele ou conversar, que você se afaste, você tem todo o direito de se afastar sem desejar o mal a ele. Pelo contrário, sabe, mandando luz para ele, ainda que no seu coração haja tristeza e mágoa. Gente, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você acha que Jesus, na hora que estava lá no alto do Gogo, está vendo aquelas pessoas, né, gritarem pela morte dele, pela crucificação dele. Você acha que ele está feliz? É óbvio que não. Ele nos perdoou, mas ele não estava feliz no coração dele. Então, a gente se equivoca em muitos conceitos, né. Você não tem que estar feliz porque você perdoou, né, naquele momento. O tempo vai colocar cada coisa no seu devido lugar. O que a gente precisa é de uma sociedade que compreenda, né, uns aos outros. E que a gente entenda que hoje nós somos a vítima de uma intriga, de uma situação negativa. Ontem nós criamos isso, né. E graças a Deus alguém nos perdoou, não nos desejou mal, não retribuiu do mesmo jeito, fazendo as coisas erradas que a gente fez. E o tempo começou a ajustar de tal forma que, eventualmente, hoje a gente já, né, viva de uma maneira mais equilibrada, mais harmoniosa. E a gente recebe a pedrada, mas já não joga mais. Porque, gente, acredite, a pior sujeira, né, que chega a nós, não é a sujeira que alguém joga na gente. É aquela que nós, né, sujamos as nossas mãos para poder jogar nos outros. Esse é o grande problema. Então, confia. Eu sei que está doendo um pouquinho, mas com a graça de Deus, e eu estou vendo que você tem muito amor no seu coração, muito em breve você vai superar tudo isso e vai servir para você crescer espiritualmente e poder também ser um exemplo para outras amigas, amigos, né, pessoas que, bem ou mal, né, ainda acabam passando por situações semelhantes. Tá bem? E obrigado por abrir seu coração com a gente aqui na pílula. Gente, um beijo enorme no coração de vocês. E só lembrando, hoje é sexta noite, nós temos a nossa aula de acompanhamento dos alunos do coach financeiro. Se você é um dos nossos alunos, estamos te aguardando daqui a pouquinho, hein, às oito horas da noite, nesse encontro exclusivo para vocês. Um beijo grande e muito obrigado por compartilhar as pílulas inspiradoras do bem noturnas. Até breve, meus amigos. Até muito, muito breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho